Na valente terra nordestina Quando naquela assombrosa madrugada de 28 de julho de 1938, vinda do Entre Serras e das aberturas pedregosas e cactáceas, já nas proximidades das areias ribeirinhas do velho Chico, na gruta do Anjico, a saraivada de balas enrompeu, não houve mais tempo para palavras, apenas para algazarras e gritos desesperados. Enquanto os unidos das balas tomavam conta de tudo, a cangaceirada abradava um foge, foge, um vai, vai, gritos espantosos de dor, gemidos mortais apenas. Não houve tempo sequer de defesa, os tiros cangaceiros foram apenas de revides desnorteados, sem mira certeira, no calor da fuga desesperada, num salve-se quem puder, em meio à labiríntica paisagem. E foi por acaso a morte do soldado Adrião, atingido por uma bala sem mira. Por outro lado, em fuga, as cabeças cangaceiras eram miradas e balas se cocheteavam ao seu redor. Enedina foi atingida assim, levando um tiro na parte de trás da cabeça enquanto tentava fugir. Os miolos foram parar em Sila, um pouco mais à frente. Na refrega sem revide, sem verdadeiro combate, vez que foi uma força volante surpreendendo um bando ainda quase adormecido, onze cangaceiros morreram, inclusive o capitão Lampião e sua Maria, a Bonita. Então, depois disso, e para a posteridade, tudo se transformou num emaranhado de verdades e mentiras, de fatos e invencionices, de possibilidades e conversas pra boi dormir. Há, como mero produto de ficção, um verdadeiro romantismo envolvendo a morte do casal cangaceiro, o capitão e sua Maria. Então, como numa trama cinematográfica, em cena shakesperiana, depois de atingido na bala, no rio, local onde jazia sem vida sua amada, Lampião tomba e cai ao seu lado, separado apenas o suficiente para estender sua mão e entrelaçar os seus dedos naqueles dedos macios e anelados. E talvez dizer, sofregidamente suspirando, tomado de dor, Minha Maria, como eu te amei, como morro feliz ao teu lado. Fim do filme. Contudo, há de se imaginar quais seriam as possíveis palavras pronunciadas por Lampião, ali mesmo no Angico, um pouco antes de dar o último suspiro, ou num leito moribundo. Sei que não haveria tempo suficiente para tanto, mas não custa nada imaginar uma última e verdadeira confissão do cangaceiro mor. Quem sou eu agora? Mais nada sou. Qual a valia de ter sido mais temido e respeitado cangaceiro, se agora quem sofre a dor da morte é apenas o homem virgulino? Cadê o valente, o feroz e destemido Lampião, que agora não vem sofrer a dor sentida por virgulino? Vou-me agora, o homem, o virgulino, e o outro há de ficar, o Lampião. E o que mais temo é que após minha morte, o Lampião tome o lugar do virgulino e minha história seja contada através apenas do que foi o cangaceiro e jamais como o homem que fui, o homem que sofreu e padeceu desde menino, que tanto lutou por uma causa tão incompreendida. O que mais temo é que eu, o virgulino, mesmo depois de tantos anos de luta, seja enterrado e esquecido e tudo o que se disser depois seja apenas como se Lampião, eu, tivesse sido por toda a vida. Não, virgulino veio antes de Lampião. Na verdade, Lampião nunca existiu como desejam que exista. O Lampião da boca do povo é apenas o cangaceiro. O Lampião da boca do povo parece não ter sangue correndo nas veias, parece não ter coração nem sentimentos, pois apenas o cangaceiro, o sempre perigoso e cruel cangaceiro. E o homem? Agora eu lhe pergunto. E o homem? É esse homem, o virgulino, que agora sofre, que agora morre, e com não menos dor, que é aquela sofrida por toda a vida. Queima tudo por dentro, rasga as entranhas, espinho pontudo picando por dentro, cascavel no meu calcanhar, que pá ferindo, cegando, e ainda mais essa coruja com piado agorento, gavião voando rasteiro. A catinga está fechada demais, está escura, está escura demais. Cadê você, Maria? Cadê você, minha Maria? Já vou, já vou, acenda a luz, Lampião vai ficar, mas o seu virgulino já vai.